Olá a vocês! Vem me dar no microfone? É difícil, né? O time não embolou aqui o áudio e agora vocês não veem minhas orelhas Eu enxergo tudo escuro Maravilha Isso aí gente, vamos fingir que a gente é o quê? Vamos começar esse joguinho aqui maravilhoso Acabou Caraca, destruíram o negócio ali, o barco Isso aí, destruíram o barco Aí encontraram uma criança no meio flutuando na água Obviamente seus pais morreram Tá lá, a narutinha Tá bom, narutinha, o que a gente vai fazer tem que controlar Ah, eu posso controlar, ok Ui, eu posso vir por dentro, olha só A narutinha aqui Ah, eu posso aproximar ela aqui, tá pensando na vida, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu na minha vida? Estou tendo visões estranhas, não Ah, sentar, ok Olha, o jogo já começa assim Em cima do negócio, tocando Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururu Kua, você estava no telhado de novo Como sempre, Yaya Haku Não, Yaya Como eu vi você e desceu de lá Não há tarefas para fazer na ilha Ah, sempre há tarefas para se fazer na ilha Nós precisamos de laranjas para fazer suco de café da manhã Estou velha demais para o mesmo pegá-las Laranja para a senhora, num minutinho Colar de três laranjas para fazer o suco para a café da manhã A Yaya está aí Uma boa forma da gente começar amanhã Vamos catar laranjas Nesse lugar maravilhoso Nesse sítio Uma ilha É um sítio Saudades de infância Que não tinha Golpearam Hoje isso aqui cai na cabeça Mas lá tem mais aqui Laranja? Ah, tem outra laranja Caraca, essas árvores só dá uma laranja por vez Beleza Poico, poico, poico Eu dei a laranja por porco Alimentos animais eu não consegui itens especiais Quanto mais animais você tem Ah, não terminei de ler Poiquim, poiquim, poiquim Opa Opa Caio na minha cabeça Mano, dá pra chutar laranja Olha, dá pra brincar de futebol com ela Tá bom Ah, três laranjas lá Vamos pegar mais uma Pra, né, ter certeza Aqui ó Só musiquinha, mano Aí eu paro do jogo Ele para de tocar A música Olha só um bariquinho É senhora Poiquim, poiquim, poiquim Desculpa, eu não tenho comida pra você Daqui a pouco a gente vai ter comida pra você Comberto pra você que a gente vai ter comida Aqui ó Vou pegar uma cenourinha É Ela não vai colher não? Acho que eu não posso colher Agora que ela dá Coico Que são as laranjas mais bonitas da ilha? Muito obrigado Ah, esse suco está delicioso Mas já as primeiras laranjas Claro, eu me sinto energizada Fico feliz de saber disso Lembre-se que você consegue conquistar o coração de qualquer um Concordo Agora temos que preparar um novo campo de cultivo Ok, eu vou ficar aqui Vendo você, como você faz Nada disso Você é uma mocinha crescida Você consegue fazer isso Pega uma enxada e prepare o campo Logo depois você pode plantar os seus cenouros Sim Para terminar, pegue a água do poço e regue-as Eu tenho que tomar banho depois? Se você se sujar do barro, sim Ai 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 Eu sempre estou assistindo Suco de laranja E enxada Ahn, prepare um campo de cultivo para plantar cenouras Ai, é o trabalho infantil ai rapaz Trabalho infantil mano Tá bom Selecione a enxada para interagir Tá bom que eu seleciono Cadê a enxada? Enxada, cadê você? Tá 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 A enxada já está aqui O que é isso? Alimentar? É o pintinho Uau O pintinho ficou aqui, foda-se Plantar Plantar a semente de cenoura Faz isso Olha só Ah, pegar o poço Vamos lá Ah, pintinho, pintinho, vem Quebraram Olha só Entrem aqui, pintinhos Entrem aí Família Ahn Nesse campo eu tenho que eu não tenho pra você Mentinho, não, não Cadê o... Pegue a água do poço Mas cadê o poço? Ela está andando sozinha a menina aqui Está escorregando Senhora, onde tem poço pra gente colocar o... Ah Muito trabalho Mas ainda me deixe se aproximasse Se você me inferir Ah, tá Ah, tá Eu falei que o poço estava aqui do lado Os campos parecem muito bons depois da semeadilha Aí, senhora Tudo GG Ela está todo pronto, senhora Tudo bem Agora precisamos coletar um pouco de lenha Mas eu... Perdi meu machado velho Temos que fazer de novo Posso fazer? Claro Por que não? Tudo que você precisa Dar uma pedra... Dele uma pedra e um pouco de madeira Ótimo Posso ter meu próprio machado Veremos Aqui, pegue os materiais entre... Na casa e construa uma bancada de trabalho Nós encontraremos já já ao lado da velha árvore Tá bom Fazer um machadão, cara Machadão Ferramentas Machado Tem que tomar cuidado com esse machado Você está muito afiado Vou precisar de algo para abrir o baú Tipo, machado Tá bom Nossa senhora Vou na fúria do chuninho Yaya Yaya Olha esse machado Bom, agora nós temos que cortar essa árvore Ah, que dó Também sinto pena por isso Mas... O que pegamos da natureza precisa ser devolvido Nós moramos em Mara A vida flui por esse grande oceano em volta de nós Se nós nos aproveitarmos da natureza É o nosso dever Compensar as coisas Que pegamos dela Nós fazemos parte desse ciclo Coa Nada disso Que você vê assim O barulho desempressor Eu gosto disso Eu devo cortar a árvore agora? Como falamos Obrigado, árvore É com a semente Quando você terminar de cortar Vai plantar a semente em algum lugar Em algum outro lugar da ilha Isso tem uma troca equivalente Falou aí, Izumi Meu nome é Edward E vocês não estão sabendo Beleza, cadê a ferramenta? Cortar com a enxada, tá? Cadê a enxada? Aqui, cortar Pá, pá, pá Sou muito lenhadora Cadê minha árvore Vou pro xadrez Pegar, pegar, pegar Ai, ó senhora Vou plantar a semente Cadê a semente? Corte a árvore Eu vou plantar uma enxada Com a enxada Beleza Vamos lá, vamos plantar aqui mesmo Não pode plantar aqui mesmo, não? Mapinha Ahn Quero plantar aqui Como que eu faço pra plantar? Plantar Pô, que aí tem que ser em outro lugar, né? Tá bom, plantar aqui do lado do porquinho Plantinha Ai senhora, plantei agora A árvore está plantada Eu espero que cresça bem alta Eu espero que cresça bem alta Se você cuidar bem dela Eu tenho certeza que ficará gigantesca Vou regalar todo dia, Yaya Ok, boa Você quer aprender uma nova receita? Nós vamos fazer geleia de laranja Vamos É uma receita bem fácil Vá cozinha em casa e faça um pouco Açúcar Geleia de laranja Nossa, sou menina prendada Tô pronta pra viver sozinha Entrar Cozinha Geleia Ai, preciso de laranja, pera Vai fazer uma... Geleia de laranja? Não fizemos o que? Eu estou saindo que se eu plantar chocolate Precisa dar mais chocolate Olha Pode tentar Vai dar certo Ai a gente já não sabe Será que eu tenho que regar? A pinha já tá regada Pronto Eu continuo com coisa de... não Ele solta Mano Cadê a laranja? Laranja Au Laranja Senhora, peraí A gente vai estar aqui Pra produzir laranjas Peraí Já vou... já vou... Tinha umas laranjas aqui Por que eu não vejo aquilo? Eu vou lá Não fica a vontade por junto Pegar as laranjas As laranjas estão aqui do lado Sua geleia de laranja Aí Olha lá Que bom Essa geleia está deliciosa Eu vou trazer um pouco pra Yaya 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 Geleia, senhora Nossa, eu brisei no cantinho Qual é a tia? Qual é ela? Sumiu a mulher Pau, e aí? Por que eu só viro fazendeiro? Porque... Perdeu os pais Não, peraí Isso faz sentido Porque quer viver em paz É um mundo paralelo Yaya Aqui está Yaya, experimente a geleia Ó, nós teremos peixe para jantar Depende se eles vão ou não pegar a isca Veremos Que tal se cozinharmos um peixe deles? Escuta a receita, Kola Você precisa de um calda, arubra e fresco Então corte algumas cenouras Ah, por que será que os piratas nunca vêm aqui? Então adicionaremos Hey, Yaya Por que os piratas nunca vêm aqui? Que? Você está prestando atenção em mim? E eu consigo vê-los da montanha Eles... Estão bem distantes Nunca vêm aqui Talvez porque não há nada que eles se interesse por aqui É uma ilha bem pequena Mas nós temos a porta, a fonte, o ninho e o hinal A ilha é bem bonita Isso é verdade, mas nós não... Cuidamos da ilha para os outros Cuidamos dela porque é importante mantê-la assim Porque a gente precisa sobreviver, né menina? Ué... 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 Peraí... Os piratas morreram na vida Tipo... Piadas Embora eu saia as vezes... Eu sempre volto... Ah não, peraí saia após a outra Porque você é uma saudade Mesmo quando eu estou fora, eu nunca pare de pensar na ilha Nossa, a casa é verdade Que precisamos de nós mesmos Nós temos que nos armarmos, certo? Certo... Não ouvi nada Bem, eu só estava falando mesmo Sobre jantar Sim, sim, mas o que eu estava dizendo... Bom, deixa pra lá Estava ficando tático Eu preciso de combustível para o barco Enche o tanque e leve para as docas Claro, senhora Haku Ai... Claro que eu tenho que fazer tudo, né? Eu gostaria de fazer as coisas, né? Pronto aqui, ó Vamos encher Como que é o encho? O bagulho Colete combustível da fonte do lado da porta Ah, tá A pessoa já vai pulando todas as etapas Lê o que é bom Ninguém lê, né? Estamos mina, mano Vamos quebrar isso E aí diz que você vai matar morcegos nessa caverna Não é mais Ai, tem... tem uma caverna aqui Caraca Vai lá Acho que é isso que eu tenho que... A porta aqui que ela falou Tanque antigo Gente, e o depósito? Vamos lá, então É tipo do Ouro É, exatamente Você não faz a mesma ideia Criança Olha, ele só leva as coisas de boa Você quer se preocupar com isso, não é mesmo? Ah, a mulher sumiu daí Ah, deve estar no barquinho Espero que a casa esteja Legal, eu andando com machadão, né? Aí, senhora Boa viagem Boa viagem Temos sido que eu te pedi E você me pediu Chocolate Se a senhora ficar aí Eu posso pegar o barco e comprá-lo Em alguns anos Quem sabe você poderá visitar a cidade Comigo O bar é muito perigoso Você nunca deve navegar sozinha Mas e você? Bem, tudo bem Eu deixo você sozinha Tchau, barco A mulher sumiu Meu Deus Eu vou pegar o jantar e surpreender a Yaya Eu vou fazer Receita do peixe delicioso Vamos ver Primeiro eu preciso pescar Um Caldaruba Na lagoa Yaya levou sua vaga de pescar também Vou fazer Uma eu mesma Lá na piscina Só preciso de alguns materiais Faço uma vaga de pescar na piscina Ai, beleza Mas pra isso Vou precisar do que? Cortar Eu posso podar essas coisinhas Mas tá bonitinho Deixa aí Não sei se é pra colher Mas eu vou colher Parece que tá bom pra colher, não? Mano, a galinha Eu não tenho coisinha pra te alimentar não, galinha Volto Já Já olha Ah, banca de trabalho Ferramenta Acho que não é ferramenta Preciso de madeira Não, peraí Não é madeira que eu preciso É... Rolha de resina Mas onde que eu vou arranjar essa rolha de resina, minha gente? Rolha de resina Ah, sim Olha lá Viu? Agora a gente faz a varinha de pescar Agora eu tenho a vara de pescar Hora de pescar no lago Como era a receita? Peixe Algumas cenouras Ai, eu não vi o resto Bem, não importa, vai receber Peixe gostoso, você conseguiu uma nova receita Beleza Simbora lá pra... Pro laguinho pescar Uma vida de fazendeira não é uma vida fácil Minhoquinha Pescar B Hã? Hã? Caldarubra Olha lá Nossa, muito jejeito pescar Posso pescar mais um pouco? Hã? Pronto Peixinhos pescados Agora A gente pode fazer o nosso Bagulho aqui Ih, pintinho Ai, mas eu tenho só pra quem? Poiquinho Poico, poico, poico Poiquitinho Vem cá Ali mesmo, ó Comer Com a cenourinha Puxa esses pocos gordos, mano Cozinha Ah, peixe gostoso? Isso não parece certo Espero que dê pra comer Ou não Se ficar muito escuro Yaya não vai conseguir chegar aqui Eu tenho que acender o fogo do top da montanha Pagueada Eu só preciso de uma tocha É fácil Yaya me ensinou como fazer uma Eu acho que é um pouco de madeira o suficiente Tá, acho ferramenta Às vezes eu vi madeira, mano Vamos lá então Cortar isso aqui mesmo Aí ela falou Não, porque você tem que plantar as árvores Aham, tô plantando demais as árvores Bem, já tem uma taxa Bem, já tem uma taxa Eu tenho que tomar cuidado com o fogo É perigoso Ah Tá escurecendo Agora é hora de acender o fogo na montanha Ainda bem que eu lembrei Eu sou uma coa bem responsável Muito responsável é ela Que legal que ela tem iluminação Não sei, nos olhos Aonde que eu tenho que ir? No topo da montanha? Ah, isso aqui é o que? É o porco dormindo, mano Ah lá, ó Tô vendo de aonde que eu tenho que ir Tocha Eu tenho certeza que se eu correr rapidinho Eu posso chegar em cima Não pescar de olhos Não sei se o fogo não... Ah, nossa E esse pulo? Pulo naruteiro, aqui, ó Posso... Conseguir pular aquilo daqui a pouco, ó Hum, now and you Não falo muito mais Pelo menos eles Não repreendem Caraca E aqui que a gente tem que pôr? E aqui que a gente tem que pôr? Ah, aqui é a pira Caraca, minha tocha Caraca, minha tocha Pera aí, senhoras Pera aí, senhoras Pra acender a taxinha Ah, vai Pula aí logo essa montanha, menina Cala a mulher E aí, senhoras Como é a viagem? Trouxe chocolate? Yaya, você me trouxe chocolate? Eu esqueci Poxa, Yaya Se eu soubesse, eu não teria feito o jantar Você fez o jantar? Sim, aquela receita que você tanto gosta Não, ficou tão boa Eu não estava inspirada Tudo bem Desculpa, Yaya Não se preocupe, Koa Essa é a primeira vez que você faz É normal O talento precisa ser exercitado O importante é a prática Ganhe XP e consiga dos bagulhos E não tenha medo de falhar Ou mesmo de estar errado Faça o jantar amanhã e depois amanhã E os próximos dias E até você sair bem Não fuja dos seus erros E a primeira vez Você se sairá melhor É isso aí Por favor, venha à porta dos guardiões por um momento Por quê? Quer te contar uma coisa Mas antes Pega a chave que vá Pegar a esfera cristálida Que guarda o Nuno cofre Seu cofre? Sim Você nunca me deixa ver dentro do seu cofre Ou ele será diferente Nós todos vemos nas portas Tá bom então, senhora Oxi O que que viemos no cofrinho, cara? Esse aqui é o nosso pintinho dormindo Ah, aqui está a cristálida Esse cofre está cheio de coisas minhas E um monte de cartas e papéis Haku guarda qualquer coisa Mas... nenhum tesouro Leva a chave da Iaya Beleza Vamos lá então Lá naquela porta, né? Mulher já teleportou para lá, né? Bebam água Minha água Eu sabia que estava esquecendo de alguma coisa antes da live E aí, senhora O que você vai me contar, Iaya? Vocês lembram da história dos guardiões? Sim Eles protegem o mar e a porta Isso mesmo Quando havia qualquer perigo Eles se encontravam aqui E abriam as portas para as quatro cristálidas A porta vai se abrir algum dia? Somente quando a vara estiver em perigo verdadeira Se abrirá colocando as cristálidas Como se fosse com as chaves Eu queria poder ver o que tem de mão Tem por dentro Não é hora para isso O que aconteceu com os guardiões? Eles foram desaparecendo pouco a pouco Muitas poucas pessoas entendiam seu trabalho Isso é triste Na minha opinião, esse mundo se move pela cooperação entre as pessoas Consegue ver a espiral da porta Apesar deles parecerem estar em pontos separados Os estudos estão conectados com a espiral O vento de Mara É verdade Como quando você me pede coisas eu te ajudo E como eu gosto de explicar as coisas do jogo Sim Mesmo sempre resmulgando um pouco O que é melhor não é não fazer nada Você não gosta de deitar na grama? É claro que eu não gosto Mas se responsável é muito importante Quando desses pontos desaparecem Tudo colapsa Pô, você tem que ajudar Para os outros sempre Ai, como? Levando o que eles necessitam Ou plantando uma semente Cada ação, por menor que ela pareça Você pode vencer aos outros Temos que ajudar a todas Mesmo que eles sejam maus Há pessoas más que estão perdidas e precisam de ajuda Mas há outras pessoas que são verdadeiramente más Como podemos saber a diferença? Você se abrirá olhando nos seus olhos Com vídeos para comer Olhando nos seus olhos Meu Deus Tão muita claridade Pronto, melhorou Você fala isso bastante Você tem que estar crescendo a comida É verdade Não se esqueceria isso Para de dormir Mas já, já passou tão rápido Boa noite, pequena guardinha Pronto, vá Volte para casa Não faça nada Não faça nada Cuidado com a porta Blá, 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 blá Porta Então, vamos voltar para casa A mulher já teleportou para lá Acertei O que é isso aqui? Ah não, acho que é só Para mostrar que dá para quebrar Para fazer Alguma coisa mais importante Cadê a casa? Não é para cá Caraca, a gente não poderia só teleportar para casa não? Dormir Não, é dormir e não comer Ah Ah Ah! Ah! Hum? Hum... Ai... ...eita Privi, che v'ho sperato? Hum! Nananana... 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 Eita Privi, che v'ho sperato? Sabe l'imbarato! O que é isso? O que é isso? Tchau.